Existe um movimento chamado desigrejado aí, onde diz assim, não preciso ir para a igreja, eu tenho a minha igreja em casa. Eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa, eu até coloquei uma postagem esses dias. O cara botou e escreveu assim, eu não preciso ir para a igreja, eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa. E postou no Facebook, aí o cara botou embaixo assim, Satanás e seus demônios curtiram isso. Qualquer diabo gosta disso, de gente que gosta de permanecer do jeito que está. Gente que não se sacode na vida espiritual, diz, Deus eu preciso acordar. Deus eu preciso acordar. Eu disse para você que o ano está terminando, você vai aceitar uma vida espiritual monótona. O desânimo vem, a fresa espiritual vem. Mas Deus está te dando condição, por meio da palavra dEle, de sair dessa situação e experimentar o novo de Deus sobre você e sobre a tua casa. Estou sendo um profeta de Deus para você aqui nessa noite. Entenda uma coisa, avalia sua posição, se você está nessa posição morna. Não se contente com a vida espiritual que você está levando, caso contrário. Isso pode ser sinal de pobreza espiritual e que você pode declinar. Você sabia que nessa igreja aqui, que era morna, não havia perseguição? Jesus não achou perseguição nela, irmão Socorro. Porque a falta, muitas das vezes, de perseguição, gera um conforto carnal na gente. A falta de dificuldade e problemas e aflições, gera um conforto carnal na gente. Sente bem, está tudo bom. Sabe de uma coisa? Eu acho que Deus vai permitir uma perseguição no Brasil para a igreja brasileira acordar. Deus vai permitir uma perseguição. Já está começando cada vez mais a perseguição política. As leis contra a família estão sendo feitas. As leis contra a fé cristã também estão sendo feitas. Se a igreja brasileira não se acordar, Deus vai ter que permitir uma perseguição novamente para que ela se levante. Porque é uma igreja que não tem dificuldade, não tem problemas, não tem perseguição. Isso gera um bem-estar carnal na igreja e ela se torna morna. Irmão, mornidão é como um banho morno. Traz um conforto para o corpo. Mas eu digo para você o seguinte nessa noite. Aleluia. A Bíblia diz assim, irmãos, que nos últimos dias, o amor de muitos vão esfriar. Agora eu digo, você vai deixar essa promessa se cumprir em você? Você vai deixar que essa promessa bíblica se cumpra na sua vida? Não. Na nossa vida, não. Eu não vou deixar com que essa promessa que diz que o amor de muitos vai esfriar. Essa promessa não vai se cumprir na tua vida e nem na tua família. Pelo contrário, eu quero declarar a vida espiritual de Deus sobre você e sobre a tua casa. Eu quero declarar fogo de Deus sobre a tua vida. E que o teu amor não vai esfriar e não vai se acabar. Pelo contrário, Jesus vai liberar tempos de nova força espiritual sobre você. Em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra. Receba essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Não vai. Não deixe essa promessa, meu irmão. Porque a igreja do arrebatamento não vai ser uma igreja fria e nem morna. Vai ser uma igreja quente. Aleluia. Uma igreja cheia de azeite, Francisco. Uma noiva que tem azeite. Para subir e aguardar o seu noivo. Cheia da presença de Deus. Cheia da graça de Deus. Cheio do poder de Deus. Oh meu Deus, aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Levante as suas mãos. Diga Deus, minha viva. Não deixe eu cair na mornindão. Não deixe eu cair no desânimo. Não deixe eu cair na frieza. Aviva o meu coração, Jesus. Vou mostrar para você os perigos aqui. Olha o perigo de ser morno. Já parou para anotar? Noemi, olha os perigos de quem é morno aqui. Primeiro. Primeiro perigo da mornindão espiritual. Ser rejeitado por Cristo. Irmão Léo, essas palavras são muito pesadas. Pesado foi o que Jesus disse para essa igreja. Ele disse assim. Se você continuar nessa mesma mornindão. Vou me tartiei da minha boca. Pesado foi o que Cristo disse. Jesus disse. Se permanecer assim. Não se arrepender. Vou botar você para fora de mim. O perigo de viver uma vida monótona. Espiritualmente morna. É ser rejeitado por Jesus. A igreja está na boca de Cristo. Por quê? Porque Jesus testemunha com ela. E essa igreja como nós. Essa igreja corria o risco de ser botada para fora. Ser rejeitada. De se tornar um sal sem sabor. Ah, Jesus disse. Quando o sal perde o seu sabor. Tudo que ele precisa. Tudo que ele vai servir é para ser pisado pelos homens. Quando um crente perde o sabor do Salvador. Ele só presta para ser zombado pelas pessoas aí fora. Ele não tem mais testemunho. As pessoas não conseguem mais olhar para eles. E dizer assim. É um cristão. É um homem de Deus. É uma mulher de Deus. Vou fazer uma pergunta que eu fiz aqui. Se prepara para o que vai vir aí. Fiz essa pergunta no culto de doutrina. Irmãos, vocês são cristãos? Sim ou não? Vocês são cristãos? Quem disse isso para vocês? Moleu, o que você está querendo fazer? Quem disse para vocês que vocês são cristãos? Porque no livro de Atos Apóstolos. Quem disseram que os discípulos eram cristãos. Não eram eles. Foram as pessoas. E foram chamados de cristãos. Porque se pareciam com Cristo. Se você é cristão. Quem tem dito isso de você? A sua família diz que você é cristão? As pessoas do trabalho olham para você e declaram que ele é um cristão. Você quer saber quem é um pregador ou um pastor? Vê o que a igreja diz dele. Quer saber quem é um pai? Vê o que os filhos dizem dele. Quer saber quem é um marido? Vê o que a esposa diz dele. Quer saber quem é uma esposa? Vê o que o marido diz dela. Quer saber quem é um patrão? Vê o que o empregado diz dele. Quer saber quem é um empregado? Vê o que o patrão diz dele. É claro que o que eu estou falando aqui é de testemunho insensato De quem é sincero Não é de quem fala motivado por sentimentos ruins Se você é um cristão As pessoas ao teu redor têm declarado isso ao teu respeito Lá no colégio Jovem Você é cristão Mas os teus amigos reconhecem-se em você? Ou diante dos teus amigos você não passa de uma pessoa como qualquer uma deles? Será que os teus amigos lá no colégio Ele é um cristão Ele é um homem e uma menina de Deus Hã? Porque os discípulos irmãos só viveram o evangelho Foram as pessoas que chamaram ele de cristãos Foram chamados de cristãos Olha Pedro Pedro mesmo distante Servindo Jesus distante Né? Jesus estava para sair crucificado e Pedro se escondendo aqui Teve uma mulher que parou e disse assim Peraí Você não é um deles? O cara mesmo distante de Jesus Mesmo se escondendo para não ser pego A mulher reconheceu que Pedro parecia com Jesus Reconheceu que Pedro parecia com Jesus Mesmo o cara negando Jesus Mesmo o cara negando Jesus Mas o fato dele ter andado tanto com Jesus A natureza de Cristo impregnou nele Uma vez eu fui fazer uma brincadeira De vez em quando eu viajei E aí eu me sentei na cadeira lá na Belém Sentei E aí uma velhinha sentou do meu lado Aí eu fui fingir que não era crente Né? Pra que... Eu queria saber como é que um... Como é que um crente evangeliza um pecador Aí eu queria estar no lugar do pecador perdido Aí eu sentei e fiquei conversando Oi senhora, você congrega onde? Comecei a conversar com ela Aí lá, eu congrega tal Você já foi na igreja? Eu falei, como é que é lá? Como é que... Por que que vocês creem em Deus? Por que que... Como é... Por que que Deus é... É tão importante pra vocês? Eu fui falando com ela Aí primeiro ela... Deu umas lapadas lá No lugar onde ela tava, né? Aí... Não, mas não fala de Jesus Não fala dos crentes não Porque a gente erra muito Fala de Jesus Aí ela disse assim Vem cá Eu tava conversando com você faz hora Bem que tu não tem cara De gente que não é... Que não é crente não Aí eu... Mas como senhora? Eu tô perguntando aqui A respeito de Jesus Me fala a respeito desse perdão E dessa salvação Ele disse assim Eu tô olhando pra você E eu vou dizer uma coisa pra você Além de você não ter cara de gente Que não é ímpia Você tem cara de homem de Deus Olha esse jeito pra mim Aí eu falei Meu Deus do céu Eu tentando me disfarçar Aqui e amanhã Eu falo assim Você é cara de crente Você é crente? Menino, tu é crente, não é? Eu falei Senhora Você não vai me falar desse Jesus? Sabe por quê, irmãos? Quando você anda com Jesus A marca dele anda com você Aleluia Quando você anda com Cristo A natureza dele vai se impregnando De maneira que até quando você erra Até quando você tá distante Servindo ele distante Chega alguém e diz assim Aquele ali parece que tem alguma coisa parecida com Cristo nele Tem alguma coisa parecida com Nazareno Com Galileu Ô irmão, levante as suas mãos pra cima Diga assim, Senhor Torna-me mais parecido contigo Torna-me mais parecido contigo, Senhor Quantos aqui querem essa graça? Quantos querem ser marcados por essa graça, meu irmão? Ô glória Ô Espírito Santo Dois Segundo perigo de quem é morno Perigo de ficar em uma condição caída Que condição é essa? Jesus chamou a igreja de Essa igreja que estava morna de Desgraçada Miserável e pobre Já pensou? Isso aqui é a palavra de pastor, não Foi Jesus carinhosamente corrigindo uma igreja Porque Cristo é sincero O que é desgraçado? Alguém desprovido de graça O que é pobre? Uma igreja que era rica financeiramente Mas passava necessidade espiritual Quantas igrejas hoje não estão assim? Quantas igrejas são ricas Tem prata e ouro Mas são pobres espiritualmente Perderam o levanta e anda Não tem Não tem contato com Deus Quantas igrejas hoje não são tratadas Mais como empresas Do que como entidades espirituais Quantas igrejas não estão em tudo organizado Mas estão mortas São capazes de colocar uma placa lá na frente Com aquela frase E acabou Foi a glória de Deus Esta igreja estava nessa condição Era uma igreja que tinha aparência Mas era pobre Mas era pobre Pobre em oração Escute o que eu estou dizendo para você nessa noite Deus está declarando uma palavra de despertamento Para você E para você que está me acompanhando na sua casa No programa Onde quer que possa estar Está dizendo que era uma igreja que tinha aparência Mas era pobre Mas era pobre no seu empenho Na sua dedicação na obra de Deus Era pobre em oração Pobre em comunhão Pobre Mas Jesus Irmãos Estava batendo na porta Dessa igreja Vão receber o novo tempo de Deus Para a sua vida E vão ceiar com o Salvador O Espírito Santo Nos ajuda Jesus não queria vomitar essa igreja Ele estava chamando ela Para buscar um avivamento Igreja Galileia Acorda Líderes de departamento Acordem Obreiros Acordem Deus Quer realizar Coisas grandiosas Em nossas vidas O Senhor Tem promessas Grandiosas Sobre ti Terceiro Problema De quem vive uma vida Morna Cegueira E nudez Espiritual Por que? Estava cega Não conseguia ver a sua condição E nu Porque além De Claudiceia Permanecer Numa cidade Que fabricava Vertes E também Era uma cidade Que tinha grandes centros Hospitais de medicina E que produziam Colírio Maravilhoso Para os olhos Jesus usou Esse contexto Geográfico E disse assim Você é uma igreja Que está cega E nu Não consegue ver A tua condição E também Você está servindo De vergonha Para as pessoas Está nu Outra Última coisa Que serve Como problema Para quem vive Na vida Monótona E morna Deixará No final De vencer Por que? Porque aqui a promessa Está assim Ao que vencer Eu darei direito Para que ele se assente Comigo No trono Do meu pai É o que vencer Por isso Vença a mornidão espiritual Na tua vida Nessa noite Porque se você vencer Ela O teu lugar Junto ao trono Do pai Está reservado Aleluia Vença essa mornidão Espiritual Não assente Ela em tua vida Irmão A promessa Para aquele que vence Está aqui escrito Ao que vencer Lhe concederei Que se assente Comigo No trono Assim como Eu venci E se assentei Com meu pai Glória a Deus Glória a Deus Oh Oh Aleluia Irmão Léo Fala para mim Então Como é que eu venço Isso O que que Jesus disse Para solucionar O problema Da mornidão Aqui Preste atenção Você não veio aqui Hoje para casa Você não veio A essa igreja Por acaso Jesus ofereceu Para esta igreja Solução E qual era a solução Emerson Primeiro Jesus ofereceu Ouro Puro Refinado No fogo Versículo Que diz aqui 18 Quer acompanhar Está escrito Aconselho Aconselho-te Olha o conselho De Jesus Que de mim Compre o ouro Provado no fogo Para que te Enriqueças Jesus Jesus estava oferecendo Esta igreja Nova Riqueza Espiritual A bíblia diz Que nós somos Barro Somos barro E Deus plantou Seus tesouros Em nós São tesouros Escondidos Em vasos Em vasos De barro Que tesouro É esse A pessoa Do Espírito Santo As obras De Cristo O próprio Cristo Dentro de você As insondáveis Riquezas De Cristo Que são apresentadas Para cada um de nós Por meio da revelação Do Evangelho Essa é a riqueza Que Jesus Estava oferecendo Para essa igreja Jesus estava dizendo Compre de mim Ouro provado No fogo Para que você Volte a ser rico Espiritual E encha-se De riquezas Eterna Ao teu coração Aleluia Quantos querem Essa riqueza Venda do céu Riqueza essa Que a traça Não corrói Riqueza essa Que o ladrão Não pode levar Riqueza essa Que ninguém Pode deturpar É a riqueza Eterna Que ele tem guardado Para você Lá no céu É a riqueza Eterna Oh Jesus Maravilhoso Oh maravilhoso Jesus Oh glória Dois Jesus ofereceu Para a igreja Vértices Novas Diga assim Vértices Novas Olha o que ele disse Aqui igreja Continua no mesmo Versículo 18 Que compres Ouro E vértices Brancas Para que te vistas E não apareça A tua vergonha Da tua Nudez O que significa Essas vértices Brancas irmão Vértices Alvas Jesus está oferecendo Uma vida Mais pura Pura Santificada Para aquela igreja Que pensava Que estava tudo bem Jesus está oferecendo Vértices de justiça E santidade Porque a igreja Estava nua E precisava Se vestir dessas vértices Avalie nessa noite Avalie Se você tem se vestido Dessas vértices De Cristo Porque muitas das vezes A gente pode estar Se vestindo de outras coisas A gente pode estar Se vestindo de algumas coisas Que são aparentemente Espirituais Quando não são Número 3 Jesus ofereceu Para esta igreja Colírio Para restaurar A sua visão Quantas igrejas Não conseguem Mais ter a visão De Deus Para elas Estão como sanção Vazaram-lhe os olhos Perderam a visão espiritual Estão sem força E ficam andando Em círculos Sem sair do lugar Como sanção Quantas igrejas Não estão assim Quantas pessoas Não estão assim Perderam a visão De Deus Estão cegas Espiritualmente Gente que não consegue Ver a sua própria Condição espiritual E quando aparece Um amigo Para dizer assim Eu caminha por aqui Se sente ruim Por isso Quando aparece um amigo Vai dizer assim Meu irmão Sai dessa condição A direção é essa A pessoa não está conseguindo Ver a sua condição Quantos homens e mulheres Não estão nessa Cegueira espiritual E precisam do colírio De Jesus Para voltarem A compreender A vontade de Deus E verem a realidade Do seu reino Jesus corrige É quem ama Irmãos Se Deus nunca Corrigiu você É porque ele nunca Amou você Qualquer pai Que não corrige O seu filho Nunca o amou Mas se Deus Corrige você É porque ele ama você E tem você por filho Se Deus está Corrigindo áreas Da tua vida Alegre o teu coração Sabe por quê? Você é filho de Deus Oh glória Que segurança é essa Que essa correção nos dá O teu cajado Me consola Disse Davi O coração Arrependido E regenerado Reconhece isso Por último Última coisa Que Jesus ofereceu Para essa igreja Sai da mornidão Olha o que está escrito aqui E unja os teus olhos Com colírio Eu repreendo e cartigo Todos quanto amo Se pois Zeloso E arrependa-se Arrependimento Para curar A mornidão Daquela igreja Arrependimento É isso Não vim pregar Para você Teologia de autoajuda Não Vim pregar arrependimento Eu vim dizer Para você Que Jesus Quando a pessoa Está vivendo Uma vida Monótona Uma vida Rasa Uma vida Morna Jesus diz para ela Assim Arrependam-se Eu estou Eu estou chamando Eu estou chamando você Para ser resgatado Nessa noite E não Permitir que uma vida Espiritual fria Venha acabar com você Diga a Deus Eu não aceito uma vida fria Eu não aceito uma vida Monótona Eu não aceito uma vida Sem fervor Eu não quero ser morno Arrependimento Sabe qual é a filosofia do mundo Aí agora? Viva Sem Arrependimentos Eu tenho até uma mulher Fazendo uma tatuagem nela Viver Viver sem arrependimentos Irmão Quando a gente para De se arrepender A gente para de crescer Porque o arrependimento É correção de erros Se não há arrependimento Não há correção de erros Se não há correção de erros Não há aprendizado Se não há aprendizado Não há crescimento Quando a gente não se arrepende A gente não aprende Não cresce Por isso que Jesus Nos chama nessa noite Para se arrepender De uma vida fria De uma vida espiritual Morna E dizer Deus Chega Senhor Eu quero mais fogo De Deus na minha vida Relacionamento Com Deus real Irmão Ninguém tem relacionamento Com Deus Só nos domingos Ninguém se relaciona Com Deus Só nos domingos Relacionamento com Deus É diário Ninguém Irmãos Panda Ninguém se relaciona Com Deus Só nos domingos Você já viu Um casal apaixonado Você acha Que ele não quer Estar perto um do outro Toda hora Hã? Não é assim? Assim também A vida é com Cristo Quem realmente está Disfrutando De um fogo Apaixonado por Jesus Quer buscar Jesus Em todo instante Todos os dias Não quer um relacionamento Irmão Se nosso relacionamento Com Jesus É só os domingos É muito raso É muito raso Irmão Vicente Se a gente Vem ter Já pensou Se você tivesse contato Com a sua esposa Só nos domingos Com o seu marido Só nos domingos Diz assim Eu te amo É que eu amo É esse Avalie Relacionamento é diário Levante suas mãos O Senhor está renovando Nessa noite Vidas aqui O Senhor está lançando Mornidão por terra Mornidão espiritual O Senhor está dizendo Ao teu coração Por isso eu declaro Pai amado Milagres e portas abertas Na vida dessa pessoa Vitórias Que ela venha Experimentar um renovo Da tua parte Saindo da mornidão espiritual Que a pessoa Que também ainda Não entregou a vida Para ti Que ela possa viver Um novo tempo E assim se render Completamente ao Senhor É que